Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como está esse enxerto aqui, algumas limpezas de broto ladrão que eu fiz nos enxertos também ali. Então, essa daqui vamos ver como que está no momento que eu fiz o enxerto. Eu usei essa sacola de arroz para mostrar como é fácil fazer enxertos com qualquer material, qualquer algo assim que a gente tenha em casa que dá para reutilizar. E essa daqui, eu não lembro se eu identifiquei ela, mas vamos lá. Agora, nesse momento, eu não estou lembrando. Eu já desamarrei. Teve um tempo que estava esse galho que também estava embaixo do saquinho. Estava todo amarradinho. Aí eu vi que já dava para tirar. Eu só deixei em cima aqui, para não entrar água nesse corte aqui. Mas vou tirar aqui para a gente poder ver bem. Já está com botões aqui. O botão já está até grudado na sacola. Então, eu acho que já vai dar para eu deixar sem. Vamos ver aqui. Deu uma queimadinha do sol no galho aqui. Esses galhos são muito fáceis de queimar do sol quando a gente faz enxerto assim. Eu não lembro quem é ela e eu não identifiquei. Eu vou... Depois eu vou ver no vídeo. Eu acho que é a Kindle. Ah, sim. É isso. É a Kindle, ó. Desculpa, eu não estou mostrando. É. É a Kindle. De uma que deu podridão. De caldex. E é esse botão tortinho aqui já. Ontem eu passei barragem em todas as minhas flores para acabar com essa praga do inseto chamado tripse. E aqui não está garantido ainda tanto que pegou. Olha, não está fechado o corte. A seiva está passando. Vocês lembram, né? Eu amarrei e usei um pedaço desses saquinhos, essas embalagens de arroz. Algum lado do enxerto ali está passando seiva. Porque a flor está reagindo, ó. Está saindo folhas novas. Tem botões. Eu vou até tirar esses botões ali para não roubar a força da flor. Mas dá para ver que não fechou totalmente ainda. Então, eu vou manter esse saquinho. Para não deixar entrar água aqui, ó. Eu vou virar para ver se está passando seiva do outro lado. Porque aqui, ó. Foi onde ficou mais apertadinho, ó. Aqui já quase fechou tudo. Então, naquele lado ali, eu ainda preciso esperar a seiva preencher esse espaço aqui, ó. Para não entrar água, eu vou manter o saquinho ali. E vou continuar mostrando para vocês a limpeza de broto ladrão. E logo em seguida, chuva que veio no momento que eu estava limpando os brotos ladrões. Mas vamos dar sequência com o vídeo. Aqui eu vou colocar o saquinho novamente. Vou colocar. Vou precisar usar as duas mãos aqui. E vou dar sequência na limpeza dos brotos ladrões. Hoje estou tirando alguns brotos ladrões de enxertos aqui. E tem flores aqui que ficou perfeita. Essa matriz que eu fiz para mim aqui da Fida Mãe. Ficou perfeita. Já tirei brotos ladrões. Tinha dois aqui. Mas os enxertos que eu fiz foi quatro. Pegaram todos aqui. Estão perfeita. Essa matriz capixaba aqui. Elas não estão à venda. Essas aqui eu fiz para mim. Para poder ter material genético. Também essa capixaba pegou os quatro enxertos todos. Já tirei o brotos ladrão aqui. Está maravilhosa a capixaba. E a matriz da Coca-Cola? Então, gente, nem se fala. Olha, o caldex dela tem esse buraquinho aqui. Espero que não inicie uma podridão. Porque já é algo cicatrizado antigo. Mas os enxertos que eu coloquei nela. Da Coca-Cola. Estão maravilhosos. Todos pegaram. A maioria aqui saiu dois. E três brotações. Eu já tirei aqui alguns brotos ladrão. Tem um aqui só. Que está faltando eu tirar. Para deixar aqui em cima. Nesse daqui também tem. Vou tirar e mostrar para vocês aqui. Mas os enxertos estão lindos. Maravilhosos. Aqui. Nesse galinho aqui. Eu já tirei o broto ladrão. Ou esse nem tinha. Então, tudo o que está aqui. É da Coca-Cola. São... Não dá nem para ver. Dá até medo de mexer. Para não quebrar. De tão lindo que está. Acho que três aqui. Três ou quatro aqui. E nenhum é ladrão. Desse dali. Mas deixa eu cortar. Aqui para vocês verem. Estou fazendo uma inspeção. Nos meus enxertos aqui. Ver o que pegaram. O que não pegaram. Para eu tirar. Para repetir essa semana. E vou aproveitar. Para tirar o broto ladrão. De onde tem. Essa Coca-Cola aqui. Está linda. Linda. Maravilhosa. Já estou sonhando com essa matriz florida. Com medo de cortar ali. Que eu estou com a mão só. Não posso cortar o enxerto. O broto ladrão está bem próximo do enxerto. Cortar devagarzinho aqui. Porque. Está ali atrás. Eu não estou conseguindo ver muito bem. Estou com medo de cortar. Olha. Broto ladrão. E o que sobrou aqui. É do enxerto. Olha. Que coisa mais maravilhosa. Passar a cola aqui. Porque parece que a gente vai ter chuva hoje. Está um dia. Acho que eu entupi o bico da cola aqui já. Passando em outros lugares. Deixa eu entupir aqui. Já desentupi agora. Agora eu vou passar cola aqui. Está um dia. Hoje eu queria fazer bastante enxerto. Mas está um dia prometendo muita chuva. Mas está um dia prometendo muita chuva. Então eu acho que eu não vou mexer com o enxerto hoje. Só que eu vou aproveitar para limpar esses brotos ladrão das flores. Para esses enxertos poder desenvolver. Essa da Coca-Cola que eu fiz o vídeo. Quando eu fiz o enxerto nela. Essa matriz. Todos aqui. O único que eu fiz com a fita de enxertia. Que foi um enxerto de pressão. Foi esse. Os outros tudo foi com cola. E todos pegaram maravilhosamente. Lindo. Lindo. Olha aqui. Olha o enxerto ali como que está. E aqui embaixo também tem um ladrão. Vou cortar. Porque esse aqui é um cavalo deitado. É um cavalo de uma muda de galho aqui. Que eu tenho bastante muda de galho aqui. Inclusive eu tenho disponível para venda. Então eu estou fazendo bastante matriz. Ou até enxertos mesmo para venda. E mudas de galho. Aqui eu tenho vários. Alguns já estão vendidos. Eu só preciso enviar. E alguns ainda está disponível. Deixa eu ver. Aqui eu tenho uma outra matriz. Que eu gostei muito também. Da céu estrelado. Olha essa céu estrelado aqui. Também tem uns brotos ladrão grandes aqui. Já vou aproveitar para fazer o corte. Mas ela já está vindo. Olha. Tem acho que dois meses. Que eu fiz esses enxertos. Essa aqui eu fiz matriz. E eu acho que eu tenho dois disponíveis só. Eu tinha pouco material. Mas já está com botõezinhos aqui. Amei trabalhar com o enxerto da céu estrelado. Da capixaba. Da filha da mãe. Hoje eu vim. Comecei a fazer o trabalho aqui. Deu vontade de filmar. Nem o pau de self eu não peguei. Estou segurando tudo com a mão aqui. Mas vai dar certo. Essa cola entope o bico com tanta facilidade. Acho que eu encosto muito. Mas tem que estar cortando. Olha. Já entupiu de novo. Vou fazer o outro corte aqui. Para depois eu desentupir. E fechar os cortes. Tudo de uma vez só. Esse aqui é um bem pequenininho. E fechar os corte aqui. Essa daqui é da Kindle. Também está com alguns brotoladrões aqui. E fechar os corte 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 aqui. por baixo tá bem ruim pra cortar, deixa eu ver para o outro lado aqui aqui tem vários para cortar os brotoladrões tipo a Júlio César a quem mais aqui tem a Rapunzel aqui eu tenho outra da Rapunzel também que eu tenho que tirar mas tá começando a chover eu vou ter que correr daqui, tem mais aqui para tirar o brotoladrão uma outra capixaba aqui, essa capixaba não pegou aqui ó essa capixaba aqui ó brotoladrão para tirar aqui lá embaixo mas enfim olha aqui uma que eu nem tirei o saquinho ainda nem tirei o o plástico ainda ali ó do enxerto também a capixaba é mas eu vou sair da chuva quando eu depois eu continuo e eu fazendo a limpeza dos brotoladrão dos enxertos e tive que correr foi muito rápido olha é assim nossos rios aqui em Rondônia é é desse jeito graças a Deus porque nossos rios ainda não encheu o suficiente depois da seca que teve aqui na região norte então hoje seria um dia de fazer muitos enxertos para quem gosta de seguir a lua tipo o terceiro dia da lua crescente hoje não há terça-feira nada de enxertos não importa a lua importante é o sol e nada de sol hoje então só que esse vídeo só vou postar aqui no youtube acho que na quarta ou quinta-feira amanhã não acho que sexta-feira só mas aqui o que importa é o calor e o sol eu vou dar continuidade no na limpeza dos brotoladrão dos enxertos aqui a gente hoje é o dia seguinte porque como ontem eu tive que parar por causa da chuva choveu a tarde toda então ficou para hoje agora eu vou dar continuidade no no corte dos dos brotoladrões aqui para esses enxertos se desenvolver esse daqui é um dos enxertos da coca cola e acho que eu tinha feito não lembro se era dois ou três mas só pegou do topo aqui que está até com o plástico ainda deixa eu ver se eu consigo tirar com uma mão só aqui e tirar esses galhinhos aqui que são brotoladrões para não tirar a força desses enxertos que precisa crescer aqui e ter um bom desenvolvimento a folhagem dele está muito bonita deixa eu ver aqui atrás acho que é um dos brotoladrão é isso mesmo aqui esse de baixo tem que cortar tô com um álcool na vasilhinha aqui que daí eu vou colocar na faquinha e limpando esse aqui é isso aqui eu posso cortar não é da coca cola esse esses trabalhos aqui é tão delicado tão gostoso de fazer que acho que não tem quem não gosta de fazer um trabalho desse aqui eu vou cortar só as folhas a hora que eu vou fazer um outro enxerto nesses galhinho eu eu corto agora por enquanto só as folhas aqui tinha dado um começo de assim um enxerto morreu aí secou só que eu quebrei tava cicatrizado mas eu vou tirar esse pontinho aqui e deixar limpinho para depois eu fazer um outro enxerto não sei se eu repito mesmo da coca cola ou faço o outro para ficar cores diferentes esse daqui também é da coca cola acho que tá só com um broto ladrão bem pequenininho aqui quando é pequenininho dá até para quebrar com a mão e os dois brotinho é do próprio enxerto esse é da coca cola também acho que também tem broto não esse não tem broto ladrão só aqui embaixo o enxerto é uma foi uma ponteira de furquilha que eu coloquei aqui então tá com quatro quatro brotação essa coca cola aqui a coca cola ela é uma flor muito bonita eu vou ver se eu consigo uma foto para para deixar aqui para vocês verem quem não conhece a coca cola para ver como que ela é linda ali a minha matriz que eu limpei ontem da coca cola grande grande lindamente a brotação os galhos e aqui eu tenho algumas capixaba filha da mãe de 210 vamos ver o que eu tenho de broto ladrão aqui para para limpar uma dessas capixaba que é da da sinara que ela já comprou essa daqui tá com um broto ladrão bem grande olha o tamanho aí começa a tirar força se a gente não tirar ele começa a tirar força do enxerto olha são são três aqui aqui deixa eu cortar e mostrar para vocês o plástico ainda tá no enxerto e o enxerto ainda tá na sacolinha tá uns cavalos muito bonito desses cavalos que eu coloquei os kits para venda olha tá uns tá na sacolinha ainda com os caldex muito bonito e o broto ladrão aqui tá se desenvolvendo que é uma maravilha olha olha o tamanho são três broto ladrão que tinha nele e o enxerto é isso daqui ó tirar o plástico primeiro para depois eu passar a cola aqui e aí 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 só concentração que só o silêncio e esse aqui também é da capixaba também tá com o broto ladrão muito grande aqui e aí e vamos lá para o corte esses de baixo que eu não vou deixar crescer isso aqui tudo saiu depois que eu fiz o enxerto e essa céu estrelado que também tá com o broto ladrão bem grande e a planta bem nutrida tá na sacolinha os caldex tá crescendo bastante então ela acaba se desenvolvendo bastante e se a gente deixar esses broto ladrão eles toma conta porque na verdade a planta reconhece a rosa do deserto reconhece a rosa do deserto e a rosa do deserto e aí e aí e aí e aí e aí não tava focando aqui e aí e aí e aí e essa céu estrelado aqui eu fiz aqui no topo eu fiz com a fita de enxertia e aqui na lateral eu fiz com cola uma ponteira a planta quase que quis expulsar ela daqui ó mas não conseguiu olha ela a seiva dela subiu ali ela deu uma levantada mas está aqui firme e forte e eu tenho aqui ela cortei um que traz também esse enxerto aqui eu tenho dois enxertos que aconteceu isso aqui começou meio que dá uma podridão na lateral do tronco ali abaixo do enxerto tem esse e esse daqui esse foi menos aí eu cortei a parte que estava aparecendo começando a podridão passei canela e tá aí perfeitamente esse daqui é um outro que eu faço o enxerto assim acho que deu podridão no caldex aí como eu já mostrei pra vocês para aproveitar o tronco todo eu faço esse tipo de enxerto aqui com o galho inteiro e amarrado com a fita também pegou é que são alguns enxertos da júlio césar da rihanna e aqui vários é dessa forma que eu faço a limpeza dos broto ladrão vou mostrar algumas florzinhas que está começando sair ali pra vocês aqui são as primeiras sementeiras que estão saindo essa daqui eu já pus uma marcação aqui pra eu saber que é simples vou cortar para enxertar em cima aí vai sair aqui essa rosinha bem delicadinha aqui branquinha com as bordinhas rosa tá começando sair o botão branca amarela eu não acho que elas não estão identificadas eu já não lembro quem é quem mais branca simples também vou cortar fazer enxerto em cima assim eu tenho bastante vermelhas ou eu vou vender por para vender ou cortar para ser cavalo e ali eu tenho uma linda linda também com flor essa aqui é uma linda linda maravilhosa conhecer esse tom rosa com meio das pétalas meio branco linda linda e com essa flora que eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho desejar um ótimo dia fiquem todos com deus